Música Começamos oficialmente a mudança e junto com ela chegou o nosso box novo da Ema. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece meu nome é Mariana. Eu estou de mudança e tô gravando tudo aqui pro YouTube e hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso box novo da Ema. Há um tempo atrás eu mostrei aqui pra vocês o nosso colchão da Ema que eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês o box da cama. Música 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 O meu apartamento é bem pequeno. Então ter um box baú é indispensável porque cabe muita coisa e o box baú da Ema é muito espaçoso. Ele é super fácil de montar, vem com tudo certinho no manual. É só ler o QR Code que vem na etiqueta dele e seguir o passo a passo. Ele vem com uma cinta de segurança pra garantir que o box não vai abrir, não vai acontecer nenhum acidente durante a montagem. Então assim que o box chega, tu lê o QR Code e vê ali o passo a passo. Depois tira a cinta do box, pega ali os materiais que vêm dentro dele, que são os pezinhos e os puxadores. Depois coloca de volta a faixa de segurança, vira o box na vertical pra instalar os pezinhos. Música Algum voluntário pra me ajudar a desvirar o colchão ou não o box? E pronto, é só virar ele pra horizontal novamente e instalar os puxadores. Música Ele também tem um suportezinho pra evitar que o colchão escorregue quando tu abre o box. Eu estou simplesmente encantada com o meu box da Ema, mal posso esperar pra tirar todas as minhas coisas das caixas da mudança pra poder organizar ele. E eu preciso te avisar que esse é o melhor momento do ano pra tu ir garantir os seus produtos da Ema. Tá rolando a Black Weeks da Ema com promoções e até 60% de desconto. E além disso, tu ainda tem o desconto do meu cupom que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai estar o link do site da Ema e eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo o modelo do meu box da Ema. Lembrando que eu também tenho colchão, já tem vídeo sobre ele aqui no canal e eu vou deixar também certinho aqui embaixo o modelo dele. Em breve vai fazer um ano que eu tô com o meu colchão da Ema e eu não tenho o que reclamar dele. Eu me apaixonei pela qualidade, tava doida pelo box. E agora eu tenho aqui o conjunto do box e o colchão da Ema. Se tu busca conforto e uma verdadeira qualidade nas suas noites de sono, eu tenho certeza que tu vai amar o colchão e o box da Ema. E aí E aí E aí E aí E é isso, agora aproveita pra ir lá garantir os seus produtos da Emma com até 60% de desconto E aproveita o desconto extra do cupom que tá aqui na tela O link do site da Emma tá na descrição do vídeo Um beijo e até o próximo vídeo